A ranceníase pode ser completamente curada, sem sequelas, se detectada no início. Tomou medicação com seis meses de tratamento na forma inicial da doença, ela está curada. Com 15 dias que tomou o medicamento, o bacilo fragmenta e ele é inviável à transmissão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada mil pessoas, quatro podem contrair a doença. Dessas, apenas duas podem desenvolver a forma contagiosa. Carlos teve ranceníase e foi abandonado pela família aos oito anos. Ainda criança, sem saber o que fazer, virou menino de rua. Um policial me viu no banco da praça, entreguei a própria sorte, eu sabia que eu estava com a doença. Me colocou num veículo e me levou para uma colônia em Minas, Bambuí, de Monte Carmelo para Bambuí. Em Bambuí, nessa colônia, eu não podia ficar criança. De lá me levaram para a colônia Santa Isabel, município de Betim, onde eu fiquei sete anos confinado. E com 17 anos eu não suportei aquela pressão. Fugi de lá. Fugi. Ganhei o mundo. Vim para Brasília, procurar emprego, mas com a doença em atividade, porque ainda não tinha surgido a medicação para curar a doença. E descobri que em Anápolis existia um refúgio para essas pessoas que tinham doença. Mesmo com todos esses problemas, ele lutou contra tudo e se formou em enfermagem. Se especializou na área da ranceníase e hoje coordena o abrigo José Pereira. Hoje nós abrigamos qualquer pessoa que esteja em risco de vulnerabilidade social e familiar. São pessoas com deficiência psiquiátrica, são pessoas idosas, são pessoas que não têm família, que nós acolhemos aqui hoje, mas ainda temos algumas pessoas que foram abandonadas pela família, que são portadores de sequelas da ranceníase. Aqui no abrigo que o Carlos coordena existem histórias semelhantes a dele. Existem pessoas já curadas, mas sem ter para onde ir, permanecem aqui. Depois que eu vim para cá, eu fui lá duas vezes. Eu estava aqui, eu fui lá, dois, 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 um. Aí eu pedi contato, dinheiro só, mas não dá para ir. E os parentes não vêm ver o senhor? Nunca vêm, nunca vêm ninguém.